Então galera, boa tarde, Adolfo aqui, um videozinho rápido aí, só para poder mostrar algumas funções para vocês, tem muita gente que sabe, mas tem sempre pessoal que não sabe, às vezes o pessoal não é muito curioso para poder ficar apertando os botões, mas pessoal aí que, essa nova função no iOS 11, que você tem como gravar a tela, o pessoal estava achando que não tinha a opção de gravar com áudio, porque tem alguns aplicativos que gravam com áudio, normalmente para quem estava achando que não grava, o que você vai fazer, você vai clicar aqui para poder gravar, você pode ter que clicar antes, você vai clicar no ícone e vai segurar, aqui no cantinho vai ter opção, aqui no cantinho que vai ter opção, eu posso desativar e desativar, desculpa, eu falei desativar e desativar, você tem uma funçãozinha básica aí que às vezes a pessoa não tem a curiosidade de apertar e segurar e perde com isso, mas aí tem aqui algumas funçõezinhas também, esse aqui é o iOS 11, foi lançado, saiu a versão final hoje, 19 de nove, só que eu já estou usando essa versão desde o beta 1, se eu não me engano, beta 1, 2 e eu vi algumas diferenças, foi o seguinte, porque antes o dados móveis não funcionava direito, o bluetooth você apertava não ficava detalhado aqui que está funcionando, agora, na verdade eu estou com essa versão, eu estou com a versão GM, parece que ela foi lançada a partir do dia 12, essa versão GM, pelo que eu ouvi falar, quem já tem essa versão GM, que é essa versão, o último beta que lançou, não vai precisar de receber, porque essa versão GM já é a final já, então eu já estou, praticamente eu já estou com a versão final desde lá pelo dia 12 de setembro agora mesmo, foi quando lançou essa, parece que significa Master, Master Gold, Gold Master, Golden Master, isso, estou confundindo tudo, mas é isso aí, pessoal, para quem saiu da versão 10.3.3 vai gostar, vai sentir uma diferençazinha no início, mas vai achar muito legal, tem aqui a funçãozinha aqui na lanterna, tem muita gente que não sabe, você aperta e segura ela, as vezes, aqui agora está até desativado, mas normalmente quando você liga a lanterna, o pessoal acha, a lanterna do iPhone é fraco, não, você apertou, olha só, não, aqui agora, desculpa porque eu já tinha deixado salvo, normalmente ela fica aqui, ela fica desse jeito, aí o pessoal fala, a lanterna do iPhone é fraco e tal, já não, você aperta, segura, olha, você vai apertar o ícone, vai segurar e vai subir aqui, olha, com o dedo segurando, você pode apertar para baixo, no 2, no 3, no 4, eu vi muita diferença nessa lanterna, tá, eu deixo até no último ali, por isso que já estava salvo já, algumas funçõezinhas básicas, está funcionando perfeitinho, você aperta e segura, esse iPhone meu aqui é um iPhone 6 Plus, não tem muitas funções, né, igual o 3Z Touch, que é do, se eu não me engano, do 6S, né, para cima, Night Shift, é isso aí, algumas funçõezinhas legais, travar a tela, função modo noturno, vamos ver se a gente segurar aqui tem alguma coisa, não tem nada, espelhar a tela, aqui não tem porque eu estou com o Wi-Fi desativado, mas está funcionando tudo perfeitinho aqui, antigamente o dados móveis não funcionava por aqui, estava dando muito erro, agora está funcionando perfeito, eu já testei, agora há pouco aqui eu conectei nele e ele já até gastou meus créditos aqui já, mas está funcionando perfeito, volume, é isso aí, umas funçõezinhas básicas, eu tenho uns aplicativos aqui, bateria está boa, para mim está boa, por quê? Porque eu carrego muito, eu gosto de carregar aqui no meu serviço e carrego em casa de noite, tem dia que eu chego em casa e nem preciso carregar, mas a bateria está muito boa, alguns aplicativos aí, mudou alguns ícones, só remodelou, na verdade não alterou nada, mas é isso aí, é isso aí galera, um videozinho rápido, só para vocês poderem ver aí, essa opção de gravar com áudio, que eu gostei muito, que eu até tinha esse aplicativo aqui, que eu pago ele, ó, eu paguei ele por, se eu não me engano foi um ou três anos, paguei 5 dólares nele, esse cupixel, cupixel aqui, esse daqui ó, cupixel, eu paguei, só que acabou que agora eu nem uso muito ele, é, com essa função nativa do, nativo do, do iOS, né, aqui eu tenho o salvo, eu deixo o salvo aqui no início aqui, a tela também aqui, é o aplicativo de gravar, gravar áudio, às vezes eu preciso de fazer alguma gravação, alguma coisa assim, mas é bem legal, é isso aí galera, um videozinho rápido, espero que tenha ajudado aí o pessoal que, que gosta aí de gravar com áudio, né, não precisa de ficar gravando no telefone, né, grava, num lugar, depois junta o video pro outro e tal, aí tem muita gente que vai falar assim, ah, isso é a coisa mais boba que tem, todo mundo já conhece, beleza, mas tem muita gente que não conhecia, tá ok? Então beleza, pessoal aí, curtiu, deixa o like aí e um abraço, valeu!